E aí pessoal, aqui quem fala o Arkantz, sejam todos bem vindos e dessa vez é retorno aqui com Battle Brothers, vamos lá No último episódio a gente conseguiu matar o carinha que ficava por aqui E aí eu falei, por que a gente não vai aqui nesse cemitério e vê o que tem aqui A gente foi no cemitério e conseguiu vencer uns 12 mortos vivos, mas infelizmente um soldado morreu Vai ter que repor a posição dele aqui, era um lanceiro A gente tem que upar algumas pessoas, mas primeiro vamos voltar aqui e pegar nossa grana, ok? Ok, vamos lá, nós temos que pagar uma pessoa, o que você é? Não O que você faz da vida? Mano, esses caras velhos Ah, vamos lá, vamos pagar O que você tem? Você é um ótimo arqueiro Holy crap, eu não preciso de arqueiro velho Eu já estou cheio de arqueiro É o seguinte, você meu amigo Pior que ele é bom velho em arquearia Holy crap, cara, eu não preciso de arqueiro, eu não quero nenhum arqueiro Mas pior que ele é um bom arqueiro Fágil, menos 10 de hit point Dá mais dano Cara, esse cara é um arqueiro bom, na real Vamos ficar com ele Arqueiro bom, daqui a pouco eu não vou ter nada, velho Mano Por favor, cara Vem algo bom, cara Aê, um defensor Ótimo, temos 8 pessoas agora Perfeito Você vai equipar isso Pode equipar essa cota de malha E essa parada aqui também, ok? E uma lança Cadê a lança? Cadê a minha lança? Tô sem lança Hum, isso não é bom Vocês tem lança vendendo aí na cidade? Vocês tem Ótimo, vamos comprar uma lança Você vai ser nosso lanceiro, ok? Temos 3 lanceiros E um cara da linha de frente pra meter porrada E 3 3 arqueiros Só 3 arqueiros, velho E não temos mais arco aqui também Vamos comprar isso daqui Nessa cidade que é pequena Não tem muita coisa pra vender, pra falar a verdade A gente pode vender algumas coisas Esse machado eu posso vender Vem aqui, esse machado é melhor ou pior do que o meu? Wood Wood cutter É a mesma coisa E a mesma coisa Hum Nesse caso a gente pode vender Nós temos algumas redes, cara Essas redes são muito boas Vai ser o seguinte Você vai usar Você vai ser o cara das redes, beleza? Redes é uma coisa que eu gosto Atrapalha pra caramba o inimigo Vamos lá, a gente pode vender Não, nossas facas Eu até esqueci Mas eu tinha que equipar minhas facas nos carinhas, né? Tá, você equipa a coisa Você já tem faca Você equipa uma faca E você Eu consigo botar uma arma grande? Eu não sabia disso Mas ele tira a fadiga Beleza, então não vale a pena a gente usar Porque os caras vão estar, tipo, muito fadigados Não, não é isso, galera Eles vão estar muito cansados, ok? Vamos deixar assim por enquanto Tá, vamos vender agora o quê? Vende isso, isso Isso, isso Essas roupas aqui Essa arma até que ela é relativamente boa Mas eu não tô afim de usar ela, beleza? Porque eu quero ter um... Como eu tenho muito arqueiro Eu quero fazer uma comp de defesa, tá? Fazer o quê? Apareceram os arqueiros pra mim Então vamos contratar Tá, a gente já pegou nossa quest aqui, né? Não tem mais quest nessa cidade aqui Temos comida pra mais três dias E dinheiro pra oito dias Ah, eu quero ir numa cidade pequena, na real A gente podia vir nessa cidade aqui Como é que é o nome dela? Hone Island Hone Island Ok Quanto que custa pra ir pra Hone Island? 60 pila Vamos lá Essa cidade tem um... Templo? Templo é muito bom pra curar as pessoas Tem um barbeiro Uma taverna Vamos lá Vamos pagar uma rodada? Não Eu sou muito mão de vaca O que que nós temos aqui? Tá, isso aqui eu preciso comprar Mas não Vamos ao seguinte Eu preciso de um arco, né? Um arco ou uma flecha? Caralho, velho Tô muito pobre agora Flecha? Você tem flecha já? Tem O que que tá faltando pra mim? Tá faltando dois... Duas partes de cima aqui Esqueci o nome Helmet, né? Não é helmet o nome Mas o que, né? Tem que comprar algo barato Comprar esse aqui, ok? Sei que não é o melhor Mas... No momento não dá, né? Ficou sem grana Estou pobre Você eu posso upar Vida, com certeza Você pode ser também Defesa, né? Porque você é um cara lanceiro Ok, defesa então É... O que que eu pego agora? O que que é bom pra defesa aqui? É... Vida sempre é bom Colossus O que que dá defesa aqui? Pra gente Hum... Pathfinder Não, não é muito bom Adrenalina também não Esse aqui é um cara de defesa Também não é muito bom Isso aqui é interessante Na real, é o recover É uma habilidade Que em um turno Ele fica descansando É isso? Não, reduz a fadiga em 50% É interessante isso Resting for one turn Estudante Ele ganha mais experiência Isso aqui também é muito bom Quando você pega logo no início 20% faz uma diferença danada Cara Vamos pegar Ok Você agora É o nosso lanceiro também, né? Cara, você é bom em melee, velho Bom pra caramba em melee Eventualmente eu vou transformar você Em um cara de melee, ok? Mas por enquanto Você tá com uma lança Você pode ser vida E pode ser stamina, tá? Você eu vou pegar colossus, ok? Temos um arqueiro aqui Pra upar Pegar arquearia Stamina Vida Ok E você Eu tenho essa habilidade aqui Que toda vez que eu erro Eu ganho mais 7% de chance de acertar ele No próximo turno Vamos pegar isso aqui Então se ele errar um tiro No próximo turno Ele tem mais chance de acertar Você também Vida Pode ser Stamina A mesma coisa, ok? Não é isso aqui Beleza Fechou Nós estamos com 8 pessoas É bastante pessoas já Vou dizer pra vocês, cara 8 pessoas no começo do jogo Já é bastante O que vocês tem aí de quest pra gente? Negada Tem uma quest De uma caveirinha Então é fácil Essa é a quest que eu quero Pra mim mesmo, ok? Ok Eu geralmente não leio, tá galera? Tá em inglês Mas eu geralmente peço mais dinheiro E eles geralmente dão Então vamos lá Eu vou aceitar a oferta Você não é muito dinheiro não, cara Ok Nós temos que ir aonde? É pra cá? Não Não é pra cá Follow the tracks Ok Nós temos que seguir as pegadas Vamos Seguir as pegadas Então Aonde estão essas pegadas? East Homskend East East é pra cá? Pegadas que tá falando Ah Eu nunca vou ver pegadas Você tá desativado, né Arcanthus? Why? Esse aqui tava desativado Aqui as pegadas, ó Tá vendo? Ah, tá indo lá pra outra ilha Como é que tá o meu grupo? Ele tá machucado? Não Ninguém tá machucado Perfeito Você só consegue atravessar Sete ladrões Fuck Vamos salvar Tanto faz Não sei Eu vou dar bastante load, tá, galera? Porque eu ainda não tô muito Mestre no jogo Não Não era pra atacar eles No céu Não, não, não Tem que atacar de dia, cara Porque a gente tem muito arqueiro Arqueiros são melhores de dia Sem chance Ele tem um necromante Tá ligado que Ele tem um necromante Esse jogo tá de sacanagem comigo, né Ai, you fucking kill Vamos salvar, velho Eu tô vendo que vai dar merda aqui Ataca Engage Vamos ver se os meus arqueiros vão fazer diferença Ah, compzinha montada Da hora, né? Ai, ai Vamos lá 48 Vamos atacar esse cara aqui Ok Filho da mãe Não consegue fazer nada aqui Mas se eu conseguir vir aqui Então é uma posição melhor pra atacar Tá vendo? Eita Lele 25 Tá sacanagem comigo, né? Cajutão aí, velho É a nossa porta Meu Deus Se eu estivesse lá onde eles estão Velho Ia ser muito melhor Tá Você não consegue vir até aqui Eu acho que consegue Então Equipa esse negócio aqui Esse cara vai querer ir lá em cima Do meu O Boculex lá Equipa esse aqui Ok É, vai dar merda Vou matar você Porque eu não quero que você chegue no meu arqueiro Mano, os caras tem muita defesa Eu posso vir aqui e atacar um deles Mas aí eu vou ficar numa posição muito perigosa Ainda mais sendo esse personagem meu aqui Que não tem muita defesa E aqui Você Equipa esse negócio aqui, ok? Você tem quase certeza que vai querer ir lá em cima Aqui é Roma, galera Aqui é Roma Aê Maravilha Vamos atacar o quê? Esse carinha aqui Não gostei dele Fica de boa Não Fuck Fuck you Mano Morreu, viu? Tá achando coé, cara Aqui não é só arco, não Ó Enfrenta a Roma aí Vai, quero ver Se tem chance Fuck O necromante Meu Deus do céu Fodeu Meu, esse cara tem uma defesa boa ainda Maldito necromante, velho Aê Perfeito Equipa isso aqui Aê Maravilha, velho É Ataca esse cara de cima Não 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 Vai não 5% de chance de acertar E eu acertei Nossa Você perdeu um nariz aí, amigo Sai Sai do meu arqueiro Fodeu Pior cara Tem uma defesa boa até Esse maldito necromante, cara O que os bandidos estão fazendo com o necromante? Tá sangrando ele, tá vendo? Mais uma flechada, velho E aquele aí não pegou o ataque? Tá Defende Só defende, ok? Não quero atacar porque eu não quero gastar minha fadiga Já vou ter que defender ele Defende Mata o cara aqui Você pode matar Ótimo Consigo atacar aqui ainda Mata lá, please Maravilha Não 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 Mano, não tem a mínima chance Que eu ter esses caras Mano, ele vai acertar Uma flechada em alguém Tô vendo isso, cara Por favor, não erra Ai, ai Os filhos da puta Nasce com a vida cheia ainda Eu já vi que vai nascer esse Bicho aqui Eu vou até sair daqui Fodeu Fodeu Esse cara tá muito fodido Ótimo 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 Gente, vem Pra cá Tá muito morto aqui, cara Sinto muito te formar Mas você tá morto A não ser que eu mate você Maravilha Ótimo Você tá melee, né? Essa porra de zumbi aqui Olha só Mas é uma desgraça, né? Ele erra ainda, cara Não era pra errar, velho Não era pra errar Vem cá Como, velho? Atira lá em cima Não Ele nasce com a vida cheia, velho Você tá fugindo já Então deixa fugir Ótimo Não Morreu Morreu, velho O que eu tinha aqui? Era um arqueiro, né? Mas que merda, velho Essa porra de necromante, velho Do inferno Tá fudido Vou meter flecha em tu Desgraça Defende Só defende, amigos Só defende Só defende Que matar Eu vou Os caras aqui em cima Mata Olha só, cara Tá de sacanagem Comigo, né? Por que que tem um necromante Cara Junto com eles? Filho da mãe, cara Consegui tirar daqui Agora eu não consigo sair daqui, velho Ok Consegui fugir Ótimo Meu Deus do céu, velho Cara, tô dando muita sorte, velho Vai, mata Aê Não Você Defende Vai reviver mais uns três Filho da mãe, cara Vai, cara Mata esse filho da mãe aí Beleza Meu, ele tem Ele tem armadura ainda, né? Aí é pra fuder comigo, né? Ah não Não erra, cara Não erra Beleza Meu Deus do céu Forte abdominal profundo Quase que eu mato Quase que eu mato Quase que eu mato de volta Ah não, cara Olha isso Como que eu vou vencer esse jogo? Filho da mãe, cara Ótimo Merda Sabia que isso ia acontecer Cedo ou tarde O cara tá full Full a armadura Como, velho? Não tem como vencer isso Tem três, bicho Mano, não tem como vencer isso aqui Ela tá full a armadura, velho Ela tá de sacanagem comigo, né? Mano do céu Vai, por favor Mata ele, cara Aê 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 Que eu tô morto aqui Defende Pelo amor de Deus Defende Não, só defende Por favor, cara Passa o sarrafo Por favor Só fiquem vivos Sobreviveram até agora Vocês conseguem sobreviver Mais uns turninhos Ótimo Mata É, também serve Posso matar você Tem um a menos pra me preocupar Consigo matar você Eu acertar, né? Apenas se eu acertasse Tá, você E pra Boca, Lex E eu não consigo fazer nada Porque eu perdi o turno fazendo isso Ui Essa parada dá dano, velho Ataca Você apenas fica aí Eu não quero arriscar Perder você, ok? Não consigo vir aqui Defender Usar o shield? Não Então vem cá Cara Quase que erra Tá vendo? Tá muito cansado Ótimo Agora você Vem cá Perfeito Você não pode fazer nada Aí Vai Conseguimos, galera Holy fuck Será que esse cara Tá fodidaço? Olha a cara de feliz dele Conseguimos Infelizmente você morreu Mas que droga, né? O que a gente ganhou de loot? Olha só Esse jogo tá de sacanagem comigo, né? Só dá isso de loot Tá de sacanagem, velho O que o necromante Tá fazendo junto com os ladrões? Mano E os caras vão me pagar 460 Isso não valeu 460 Isso valeu mil de dinheiro, velho Nunca mais eu volto Fazer meus serviços na sociedade Mano Que vida horrível De mercenário, né, cara? Ai, ai Todo Mano Isso que eu tô no beginner Beginner Dificuldade Mais fácil do jogo, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Pra vocês terem uma ideia Mereço o dobro do que isso Sos miseráveis Como é que tá a minha formação? Morreu o cara Que Supostamente Ficaria aqui, correto? Não Morreu o arqueiro nosso Você upou também Vamos equipar aqui Vida E resolve E resolve, ok? Você pode equipar Essa parada aqui, ok? É muito bom Essa parada no arqueiro Na minha opinião Eu acho que Vamos tentar Contratar Um cara que não seja arqueiro Beleza? Pode ser mais um Mais um desse cara aqui Talvez Dessa classe Que eu tô usando aqui Vamos ver O que que nós temos aqui? Temos alguém que já vem com armas Você Mas isso é caro pra caramba O que você vem, amigo? High Resolver Nossa, ele é um ladrão de túmulos Você é? Cripple É aleijado Vamos pegar um aleijado aí, galera Aprendiz Ganha mais experiência Mas eu vou pegar você, beleza? Parece que você seja bom, cara Você é? Aê, você é bom Ok, vem cá Essa armadura é mó da hora Estilosa pra caramba, velho E pra ela? Tipo o senhor comandante da patrulha da noite Mas é que não parece? É, equipa esse aqui Pode ser esse aqui? Eu prefiro equipar esse aqui Porque esse aqui destrói armadura É, não Pode ser esse aqui Nenhuma dessas daqui, na real, eu tô gostando Não gosto dessas armas, pra falar a verdade O que que vocês estavam vendendo aí? Tô vendendo lança Rede Caro pra caramba essa lança aqui Não tenho muita grana, pra falar a verdade Pode equipar esse aí Pode ficar com esse aí, por enquanto É, vou ter que vender algumas coisas Vende Isso Escudo pequeno é muito ruim Isso aqui também Dente de goo Nem vi que eu tinha isso aqui Tá, temos que comprar Isso aqui custa mó fortuna, cara Fazer o que? Temos que comprar, né? Nós também temos algumas bandagens Que a gente pode dar pras pessoas, né? Você pode ficar com bandagem Você Você tá sem escudo Ok, fechou Nós temos um templo aqui, correto? Mas Não, onde é que tá o templo? Aqui 90 Não Segura aí, fiel Tem nada pra fazer aqui Vamos pra próxima cidade, então Seus ingratos, malditos Vocês me pagaram 400 e pouco só, velho O que eu vou fazer com esse dinheiro aí? Não faço nada, cara É, mas que as próximas cidades Tragam mais fortuna Pra nossa companhia Bem, pelo menos nós temos 8 pessoas Se morrer um Fortuno Acontece, né? Acontece Vocês têm uma missão de uma caveirinha, né? Que vocês já sabem, né? Uma caveirinha é mais fácil Mas significa que a gente vai enfrentar uns dois necromantes, né? Esse jogo tá de sacanagem comigo Barbeiro Vamos lá O que vocês têm pra nós aí? Vampiros? Lobisomens? O que vocês têm aí? Muito pouco dinheiro, cara Quero mais Eu quero algo adiantado Ok, eu aceito Ah, meu Deus Seguir o caminho Como é que tá as nossas toucas? A gente tem touca? A gente tá sem touca Cá Uma touca Tá pila nessa touca aqui Pior que nada, né? Quer dar uma defesinha básica Vai, vamos lá Vamos Quero salvar o jogo Você vê que eu salvo direto, velho Porque é dois toques pra você Perder o jogo Só tem que seguir os caminhos Eu acho que é pra cá, correto? É, é pra cá mesmo Por favor, cara Vai, pode ser uma coisa fácil, velho Vai ser coisa difícil Sete ladrões Mano Sete fucking ladrões Sete ladrões Sete Mano, é muito difícil Como é que tá, ó, galera? Hum Só você tá fudidasso Talvez dê Vamos lá Morning Vamos salvar Caso dê muita merda Vamos lá Vários bandidos E nenhum arqueiro Isso é bom Isso é ótimo Isso é ótimo Tá Hum O resto seria vir aqui em cima Mas eu não quero perder a oportunidade De atacar eles 48 Vamos atacar esse cara Com o machadão grandona Esse cara é um perigo Pra minha formação Tá, você vai ter que vir aqui Ele ganhou um range Vindo aqui Muito bom Cara, é que ele vinha lá em cima No meu arqueiro, né, cara? Tá Pode ficar aqui De boa Faz nada por enquanto Esse cara tá com uma armadura Bem grande Tá, tô aqui Lá em cima Velho Você Ele tá querendo vir passar Olha, ele não consegue Passar por aqui Correto Tá esquecendo de controle Mas ele pode vir aqui Anyway Defende Matar esse cara aqui Barbudo Sempre tem que matar o cara Que tem barba primeiro, né Esse cara É o mais perigoso Sempre Você vem cá Faz a defesa das lanças Pior que ele tá bem defendido agora 45 você Mas você tá com um escudo Pra atacar você Tem muita defesa aquele cara, viu? Defende 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 Você Mata esse cara aqui Porque ele tá querendo vir em cima de mim 55 Vamos lá 50 Errou Esse cara tem uma adaga Menos mal Fica de boa Ah, que droga Aê Maravilha Ó o cara querendo vir lá em cima Lá Pegar meu carinha Isso Isso Aê Aê Fica Volta 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 Vocês acham que vão aonde, rapazes? Tá, você defende Eu acho que eu posso atacar Eu acho que eu podia dar uma pancada, né? Quase morrendo Na real Vamos usar essa habilidade aqui Que tem um chance de se decapitar Quando a pessoa tá com pouca vida Né Não decapitou porra nenhuma Cara, é muito foda isso, cara Ai, ai Isso é muito foda Você vem cá Deixa eu fugir, não É fugir Tu vai fugir pro inferno, meu amigo É aí onde você vai Você vem cá Segura eles aí pra não fugir No estômago Tá, você vai vir Aqui Você vai passar o rodo nesses caras aí Eu não consigo atacar ninguém Sem que Não tenha jeito de atacar um amigo meu Então Nesse caso Vamos só Vazar aqui Ficar numa posição melhor Estão errando tudo É o desespero Infelizmente não vai dar pra matar Consegue vir aqui, filho da mãe? É... Não, só Defende Ok Você com certeza vai defender Vai ficar de boa aí Você tá cercado por 3, cara Você tá mais de boa Pode matar aqui E porrada aqui Morreu Tem chance de acertar Então vem cá Ainda tem chance de acertar Vem cá Tá fugindo, tá vendo? Tentando fugir, na real Vai fugir, amigo? Vai fugir? Vai nada Vai fugir, é? Foge de nada, cara Aê Ah, essa luta foi foda, cara Essa luta foi foda Conseguimos uma armadura Relativamente boa Uma espada Oh, isso é bom Vamos lá Essa luta aqui foi animal, cara Gostei O que nós temos aqui Nós temos um cara que é bom em melee, correto? É você Você também é bom em melee Faz o seguinte Você vai usar essa espada aqui, então Ok? É... Podemos upar Vamos upar o pessoal aqui Vida Estâmina Não é estâmina, né? Mas... É, vocês entenderam E pode ser... É ataque, né? Obviamente Você já pegou o Colossus Você pode pegar o quê? Nós temos a habilidade do Taunt O Taunt fica por aqui, se não me engano Mas eu nem gosto muito do Taunt Hum... É o seguinte Como eu quero ler as coisas Então não vai dar pra fazer isso hoje Que o episódio já tá grande Eu vou deixar pro próximo Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Marcantos e até a próxima